O que você está mexendo no prato, senhorita Cristina? Apenas vendo a apresentação. Assim, vendo-se sabe montar um prato. Uau! O comecinho está tudo em outra mesa. Deixa que eu levo. Ah, eu vou acompanhá-lo. Já que insiste, Vitório, farei sala para os clientes. Ula lá. Nossa, a apresentação do prato está ótima. Eu espero que desfrute do risoto, Rafael. Cristina, tenho certeza de que vai adorar o filé ao molho madeira. Está especial. Quanto à comemoração de casamento, Olivia, eu quero fazer um orçamento. Só preciso definir o número de convidados. O risoto está uma delícia. Não é? Prove o filé, Cristina. Está? Não. Uh! Estou assistindo no peito, senhor? Vem se refrescar, mostra que está com calor. Foi você, não foi? Eu? Eu o quê? Botou pimenta no meu prato. Pimenta? Eu? Imagina, eu jamais faria isso. Se queimou a própria língua, deve ter sido com seu veneno. É uma víbora. Queria que eu perdesse a compostura diante do Rafael, não é? Mas saiba que eu nunca perco a classe, querida. Eu vi, eu vi. Estava com a boca em chamas, quase explodindo, mas ficou sorrindo. Como se nada tivesse acontecido. Ele é muito educado a você, não é, Cristina? Mas foi divertido. Você já ouviu falar que a vingança é um prato que se come frio? Ah, você não perde por esperar. Vai fazer o quê? Hein? Imagina que eu não queira mais dar a festa aqui, no restaurante. E daí? Hein? Eu não me importo. Não queria mesmo, não aprovo esse casamento. Ai, é que se engana. Eu faço questão de dar a festa aqui, Olivia. Você não me conhece. É? No momento certo, eu acabo com a sua alegria, Olivia. Eu não tenho medo de você. Ai. Baixe. Corre. Com licença. Incomoda, tia Vera? Não, Felipe. Você nunca incomoda. Só estávamos conversando. Eu gosto do seu sorriso, menina. Não me leve a mal. Não me leve a mal, mas você está preocupado, não está? Como sabe? Ah, Alexandra, é muito sensível. É... Tia Vera, eu... Eu... Eu vim pedir a sua ajuda. O seu Raul, pai da Mirella, Ele é contra o nosso namoro. Mas nós os amamos. Então... Eu pensei... Talvez a senhora saiba o motivo. Motivo? Não. Que motivo o Raul teria para não gostar de você? Ele sempre foi amigo da família? O motivo está no passado. É o que eu penso, mas... Como sabe? Aconteceu uma coisa muito ruim no passado. Muito ruim. Muito ruim no passado. Eu preciso dormir. Estou muito cansada. Não, por favor, espere. Me diga o que sabe sobre isso. Eu não sei. A voz... A voz é que disse. Ai... Eu preciso dormir. Vamos. Venha deitar. Eu quero dormir. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir.